Mãe Mãe Bora pra água, bora saltar todas juntas Olá Oh Olá Tosse Tosse Olá malta Se vocês me seguem no instagram Provavelmente vocês sabem que Eu estou doente E se ainda não me segues no instagram Mãe Não vai estar aqui Mas já, vocês provavelmente sabem que Eu estou a ficar doente Que eu estou com dores de cabeça, dores de barriga E aproveitei agora que a dores Que as dores de barriga acalmaram Para poder gravar isto Porque Na verdade não tenho mais Nada a fazer da minha vida Por isso já, eu vou responder algumas das vossas perguntas Ah Ya vamos Ya A maioria de vocês deve saber Eu tomo com o telemóvel Because I'm a broke bitch Ah, um aviso Eu digo sempre para vocês não fazerem perguntas básicas Perguntas simples Porque eu não respondo, ok? Do género tipo Ah, desde quando é que pensaste em começar a fazer YouTube? Isso para mim são perguntas simples E por isso eu não vou responder esse tipo de perguntas Normalmente esse tipo de perguntas eu respondo Em direitos ou coisas assim A primeira pergunta Não, eu vou ter mesmo de ficar com o computador aqui Because Esta pergunta é da CarolinaLopes05 Como é que é? E ela perguntou Se acordasses de manhã e te dissessem que tinhas 5 minutos antes de morreres O que é que fazias? 5 minutos Como eu acordo sempre com vontade de cagar Eu provavelmente ia cagar e morria na Saniton Então esperava até morrer Esta pergunta é da A underscore baixinha Underscore 21 Como é que é? Se houvesse um incêndio numa casa e só podia salvar uma pessoa Quem era? Entre o Aline ou a Marcia? Eu ia dizer os dois mas vamos supor Que um está numa parte de uma casa e o outro na outra Então tipo Eu fazia assim Eu corria para o quarto onde estava o Aline E empurrava de uma janela porque eu sei que ele tem a capacidade Se calhar até sobreviver Ou não Que ele é um bocado assim E ia buscar a Marcia Pegava o alcohol tipo Pegando a heroína e saia dali o bar tipo super alto Ou então deixava os dois morrer e ia-me embora e salvava-me Gosto muito de você Carolina Pinto pergunta Uh isto parecia tipo É que era minha filha de pergunta Se te deres um morro e te magoares isso significa que és fraca ou és forte? Não isso significa que eu sou só estúpida Eu não vou responder esta pergunta porque eu não quero causar polémica Eleonor Eleonor Desculpa se pronunciei mal o teu nome Se pronunciei mal o teu nome Namoravas com alguém do Tuga Squad Se sim quem? Vamos passar à próxima pergunta Snow underscore underscore Lee Ou Love You Não sei Como é que é? Pergunta se eu tenho namorado se eu traísse com o teu melhor amigo o que fazias? Eu tenho namorado? Teresa underscore underscore Lapa E Walene Bebe tenho uma pergunta muito rápida para te fazer só podes responder E não podes dizer o meu nome Estás fixe? Estás vivo? Estás a respirar? Estás a respirar? Ok Era tudo o que eu precisava de saber este chão Porquê? Eu já falo contigo mam Estou a gravar Soraya.rapo... Damn girl, you slay Amo, 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 amo Cheetos do Maris pergunta Se a tua mãe e os teus fãs estivessem num rio a morrer afogados quem é que salvarias? Presumo que todos ou 98% dos meus fãs saibam nadar por isso a minha mãe não sabe nadar tadinha Underscore inis.philippa08 Pergunta Quem tem mais ciúmes? O teu namorado ou tu? Eu tenho namorado? Francisca M. Branco Agarra num livro, abre na página 25 e lê a nona linha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, toito, nove Sim Xin Cxe für Gain Se pudesses mudar o mundo, o que mudarias? Paz mundial Contemplo Underscore.mel underscore rpf Como se eu não soubesse quem é Qual é a primeira cena que tu fazias Se tivesses uma pila? Fregorífico Sonia C 6126 Como é que é? Já perdeste a virgindade? A virgindade não Mas a minha dignidade provavelmente Essa já foi com o carácter It's underscore me underscore horta Com três as Como sentes quando te ofendem? Beijinhos Beijinhos I don't care I don't Is a help, migos Vocês já sabem no que é que eu estou a pensar Is a knife Manda nudes Sabem aquele cartoon do Ed Eddie En Eddie Sabem a tábua desse cartoon Tipo somos Somos iguais Não percebo porque é que vocês querem nudes Minhas Eu vou ficar por aqui Antes de mais Obrigada a todas as pessoas Que deixaram perguntas Lamentem-me se eu não respondi Talvez fico para o próximo vídeo Nunca deixem de fazer as vossas perguntas E podem ir sempre às minhas lives E fazer-me algumas perguntas Eu costumo responder a várias perguntas Que se calhar não apareceram aqui As mais normais Digamos assim Do género Como é que eu comecei o YouTube? Como é que eu comecei isto? Aquilo? Blah, blah, blah Mas sim Obrigada pelas vossas perguntas E desculpem se eu pareci um bocado Petty Tipo Ai Mas é porque Eu estou doente Sem paciência Com dores de cabeça E algumas de barriga Mas eu não queria atrasar mais este vídeo Malta Por isso já Podem deixar também Algumas perguntas aqui nos comentários E eu vou responder algumas Vou tentar responder algumas Não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais Que estão na descrição E sim Ah, mais uma coisa Vai ver Uma Belieber Party Dia 2 de Setembro No Heart Club No Porto Eu vou deixar aqui o vídeo E depois vocês sempre podem dar um saltinho No meu Instagram Ou no Instagram Indicado no vídeo Que vocês vão ver Para saber mais informações A Belieber Party Dia 2 de Setembro No Heart Club Porto Com a presença de Paulo Souza Eu e tu Sou eu e tu The Purpose Boys A dance crew The Future Is Us E ainda Os DJs Dirty Sound Boys Bilhetos já à venda Na Ticket Line Para mais informações Visita as redes sociais De Justin Bieber De Justin Bieber Por isso Até ao próximo vídeo O que é isso? O que é isso? O que é isso?